Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, mais uma vez no MTA DayZ, novamente no servidor DayZ Ultimate E tô tendo que me equipar mais uma vez pessoal, porque quando eu tava indo pra 5.1 pra gravar uma açãozinha lá Um hacker me matou, velho, eu fiquei tão puto, mas tão puto, mas como eu tinha que gravar ainda vídeo, né? Tô aqui me equipando de novo pra voltar lá e tomar, né? Que eu não encontre esse cara, porque... Nossa, o cara é muito hack, velho Eu tava com 120 munições de bipod, que é uma submetralhadora E eu meti 60 tiros no cara, na cara do nego, tá ligado? E o cara não morreu, velho Daí ele pegou e me deu uns tirinhos de pistolinha e me matou Ah, se fuder Eu não entendo como que já tem hacker nessa versão, é uma versão nova, 1.4, né? Do MTA Mas esses caras são rápidos, né, velho? Esses caras não perdem tempo Tá louco E pra ajudar ainda esse meu mouse tá bugado A empregada que limpa aqui em casa, né? A faxineira que vem aqui Às vezes limpar a casa, uma vez por mês Ela conseguiu derrubar o meu mouse no chão e quebrar ele, tá ligado? Daí eu tive que pegar e eu mesmo tentar montar ele de novo Eu consegui Com muita... com muita luta, né? Eu consegui montar ele de novo Só que ele tá todo bugadão Ele começa a mudar de... de arma sozinho, às vezes E daí eu me atrapalho, né, cara? Imagina se eu tô lá no PVP, assim, jogando com uma MP5 Daí eu vou correr do cara lá e... E o mouse mesmo puxa sozinho lá uma Winchester, tá ligado? A Winchester aqui é um rifle Daí vai me fuder pro completo aqui Então eu tô... também, né, fudido por causa desse mouse aqui Mas não tem problema Eu vou ver se eu compro um outro, hein, essa semana Infelizmente, né, eu tenho que comprar outro Gastar dinheiro Daí vai ficar um pouco mais longe de eu comprar um PC novo, né? Puta que pariu Tudo por causa dessa empregada aí Que não sabe limpar bem as coisas Derruba o negócio Nem fala que derrubou ainda Eu é que fui ver que tinha derrubado no chão Que merda Tinha que descontar do dinheiro dela que ela ganha Pra comprar um mouse novo Parece que ela fez tudo com press Tá, mas... Vamos voltar onde estava meu corpo Meu corpo estava lá na frente Que o hacker me matou Eu consegui me equipar aqui um pouquinho Só, pessoal Consegui essa mochilinha aqui que eu tinha Antes de morrer Uma MP5 e 20 munição de MP5 Então vamos torcer Ó, mudou sozinho de arma de novo Puta que pariu Vamos torcer que isso daqui Que com isso daqui a gente ia matar alguém Opa, o cara lá atrás, ó Tô atrás da árvore, cara Vamos lá Mudou de arma sozinho já de novo Chega mais perto Olha só a transmunição já minha nesse cara Matei Sorte Esse adulto tá bugado aqui Ele começa a... A dar tiro Mas não dá barulho, né Daí já... Eita Puta que pariu Olha só Anda o animal Meu Deus do céu O cara tenta fazer um negócio aqui pra... Fazer um negócio mais ligeiro Mais rápido e... Dar essa bugada aqui ainda Ai se fuder Vamos ver o que isso tem pra mim aqui Meu Deus do céu Meu Deus Coyote Vamos pegar essa British aqui Que tem mais espaço Vamos equipar aqui ela Só que falta alguém me matar agora aqui, né Daí Daí sim Vamos lá Nossa, é muito difícil mexer nesse inventário aqui Passa M4 aqui Nem sei que munição tu tem Vamos ver Munição de RPK Ele não tem RPK Pegar essa granada aqui Que eu sei que posso usar fácil Tem que equipar rápido aqui, velho Mas o cara não tem munição de nada Olha só Tem uma bandagem aqui O que que é isso daqui? É um antídoto Pra remover a infecção Pegar isso daqui Tem que lutear o cara rápido Só de RPK e de use Que ele tem munição Sendo que eu acho que ele nem tem use, né Mas que cara inútil, velho Ah, não, ele tem sim Vamos pegar então Pega, 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 pega Vamos lá, vamos lá Pegar essa munição aqui também Vamos pegar essas armas aqui Vai que a gente encontra munição depois E já é o Vinson Vamos derrubar isso aqui Pegar isso aqui Tá no QQ pra A granada, mas foda-se Vamos lá Perdi 6k de blood com esse cara Não tem problema, pelo menos A gente conseguiu algumas coisas, né Não sei se eu não deixei nenhuma munição pra trás, pessoal Porque vocês sabem, né Que na hora aqui A fronicidade fica em primeiro lugar E eu acabo ficando com medo de morrer Então se eu esqueci alguma coisa pra trás ali Foi por causa disto É porque eu não vi mesmo Tem que se equipar rápido aqui Senão Os caras matam a gente Tá ali na frente o meu corpo Vamos ver se eu Estou os Magic Kit que eu tinha aqui antes Ih, não tem mais nada em mim aqui O filho da puta do hacker me lutou por inteiro Tá louco Olha o cara me xingando ali no chat Batei um Um inglês, eu acho, ó Pratis Show your dick Ah, o cara é que eu mostro o meu pinto pra ele Ah, tá Que xingamento esse, hein Acho que é BR zoeirando aí Não foi o cara que eu matei, não Não tem nada aqui Olha como é que essa 51 é editada, velho Nunca tinha vindo nela Ah, eu também não posso olhar pra trás agora com a bolinha do mouse Porque se não troca a arma também Né Tá uma delícia jogar agora Ó, tem munição aqui, ó Double barrel Vamos pegar essa aqui Ainda bem que é primária, ó É um... Como assim, velho? Isso aqui também é uma... É uma... É uma... Uma lane field Pensei que fosse uma 12 Que loucura Vamos lá Tem muito corpo aqui, olha só Vou nem olhar esses corpos aqui Eu vou entrar no 51 logo Não sei nem o que me espera aqui, mas Tô ligado que não é coisa boa Começando a cair FPS já Muito e... Muitos objetos, né No mesmo lugar Precisaria agora do Magic Kit Para de mudar a munição Minhas armas, velho Tá louco Isso vai me fuder, hein Bom, pelo menos tem essa proteção aqui Das grades, né Assim, com... Me sinto mais seguro, assim Mas o FPS tá lá embaixo 25 FPS Tá louco Cheio de torre Cheio de tenda Servidor bugou Não tá dando som Quando a gente atira Eita, louco Nem parece um servidor russo Que parou aqui essa granadinha Mas só que falta Daí eu... Ó, ó Ó, trocou sozinho, cara Vai se fuder Só que falta estar lá no meio do perfeito Trocar pra granada e trocar sozinho, tá ligado? Daí sim que eu... Que eu vou me dar bem Bom, não tem ninguém aqui em cima Tomar essa aguinha aqui Olha só quanta munição tem de RPK, cara Vamos ver se não dá pra ser nenhuma dessas armas aqui, ó Vamos equipar aqui Não dá, ó Tá sem munição É... Nenhuma dá Só aquelas balas ali Pegar essa double aqui, então Puta... Ó, cara Que zoe... Que zoeiragem é essa, véi? Tá mudando pra granada toda hora Vou dar... Bater nesse mouse, olha Caralho Meu Deus do céu Que coisa horrível isso Tá louco Vamos entrar aqui pro interior Tudo quieto Eu já vou correndo mesmo Nossa Meu Deus Ah, esse é o lag russo, cara Tava atrás da parede Já morri lá atrás Sabia que não ia ter pra outro Né? Tava com arma boa Esse cara tava tudo de... De assalte Rifle AKM4 Tava com essas armas também Mas não tinha munição, né? Mas então acho que é isso daí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram já sabem Não se esqueçam de deixar aquele joinha Favoritarem o vídeo também Peço perdão por ter morrido ali Mas não tinha o que fazer, né? Tava com aquela double ali Shotgun Que é um rifle Então... Ia demorar um tempão pra dar um tiro E depois dar outro Os caras estavam em dois, então Tinha vantagem sobre mim, né? Além de estarem com armas automáticas E eu tava só com aquela... Aquela micro use Atirei um pouco nos caras Mas acho que não deu em nada Não ganhei murder, né? Morri Mas não tem problema É esse daí, então PVP Teve aqui nesse vídeo Valeu, patriarcado Até mais Um grande abraço E eu vou comprar um mouse novo Fui! Tchau! Obrigado.